Salve amores do churrasco, bem-vindo a mais um Sábado na Brasa. Hoje nós vamos tentar fazer aquela costelinha de fumada. Pork ribs ao amor de barbecue. Bora lá, porque hoje é Sábado na Brasa. Para fazer essa costela, então, a gente vai dar uma limpada na costela, vai preparar um hub legal. Vamos botar as temperaturas do pitch a 120 graus, deixar em torno de duas horas de fumando, depois a gente embrulha o butcher paper e deixa mais em torno de duas horas aí com o molho barbecue em cima. É a primeira coisa, então, chegamos aqui e vamos começar. A primeira coisa é acender o pitch, né? A primeira coisa que a gente faz para chegar na... Depois a gente começa a preparar o tempero e tal, preparar a nossa costelinha, aí até nós finalizar isso aí, o pitch já está quase na temperatura. E aqui nós temos a nossa costela suína. Ela não é aquela Baby Ribs, né? Mas é mais o final da costela aqui. Então, a gente só vai fazer uma limpeza, tirar todas essas camadas que tem de gordura, tirar aquela membrana que ela tem aqui atrás, dar uma limpeza geral nela aqui, deixar ela mais bonitinha. Depois a gente coloca o Hub e começa a colocar na deformação. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é tirar essas... Tirar aqui a ponta dela para ficar bonito. Aqui também, vamos tirar essa gordura aqui. Vou acabar tirando ela para melhorar aí o nosso barco. Finalizei aqui a limpeza dela. Então, a gente tirou toda a camada de gordura. Como aqui ela é mais o final da costela, aqui na verdade eu estou na dúvida se isso aqui vai... se ela não vai secar. Quase um pouquinho. Eu até poderia cortar aqui. Vou cortar para deixar mais... mais bonitinho. Está aqui na sua costelinha. Suíla, limpinha. E agora a gente vai fazer o Hub. O que eu vou botar no Hub? Estou botando páprica, sal, açúcar demerara e pimenta do reino. Vamos misturar isso aqui tudo. Depois vamos aplicar em cima de nossa costela. Vamos botar ela toda... E aí E aí E aí E aí E aí Bom gente boa, chegamos a 120 graus, a costeirinha já está com o hub, só botar as luvas aqui, e agora vamos pegar essa belezura, na verdade estou na dúvida aqui, como ela tem uma parte aqui, como ela é a ponta da costela aqui, eu acho que eu vou cortar isso aqui, vou fazer uma loucura aqui, não sei se é ao certo, mas eu vou dividir isso aqui em dois, vou dividir em dois, vou passar o hub aqui na pontinha, porque eu acho que essa peça aqui está muito fina esse pedaço aqui, eu vou separar e depois eu vou botar duas peças separadas, aqui eu vou botar no lugar de temperatura um pouquinho mais alta, e essa peça aqui, que é uma peça fininha, essa aqui vai estar pronta rapidinho, para a gente comer um pouco antes. Bora lá, o pit está a 125 graus agora, vou até fechar um pouquinho aqui, para parar um pouco o fluxo, está uma fechadinha aqui, mantenha agora, e vamos largar a nossa costela, a cara tem uma região com mais calor, qual é onde que eu vou largar? Essa nossa peça, essa peça que eu tirei agora, que ela é bem fina, eu vou largar ela mais para esse ponto aqui, que ela não tem tanta intensidade de calor, e vamos ver qual vai ser. Aprendiz de pit master pode fazer isso, se o cara é pit master já profissional, aí tem que comprar a costela certa, eu vi que, na verdade eu vi o tipo da costela, eu tinha essa costelinha congelada ali, a gente se congelou para gravar, então foi meio que uma surpresa, eu achei que ela era com osso inteirinho aí, mas vamos lá, está valendo, então é aquela, a gente só aprende fazendo churrasco, fazendo churrasco, agora duas horas de fumando aí, e eu vou meio que hidratando com, aí pode estar utilizando um vinagre de maçã, água, enfim, o que que tu quiser, para não deixar essa costela desidratar, então a cada uma hora, aí vou dar uma olhada aí, meia hora vou dar uma olhadinha, uma hora, se eu ver que ela deu uma secada, vamos hidratar um pouquinho ela, para a gente conseguir manter a suculência, agora vamos tirar ela, e vamos botar aqui no butcher paper, eu já vou colocar aqui, para nós largar, preparar aqui para largar, a costela aqui, eu vou botar um pouco de, molho barbecue aqui, está aqui bichinho, está aqui a costelinha, nossa costelinha já está defumada, pegou uma coloração bonita, está bonitinha aqui, aquela outra peça eu vou tirar ainda, vamos focar nessa mesmo, então agora eu vou aplicar o meu barbecue em cima, embrulhar e levar de volta ali no nosso defumador. aqui, esta linha, embrulhada no butcher paper, primeiro do Brasil, e agora é deixar, vamos deixar por mais duas horas, subir um pouquinho a temperatura do pitch, agora ele baixou, essas aberturas aí, deixar chegar a 120 graus, e por duas horas, aí a gente tira e vê como ficou. Bom pessoal, depois de quatro horas defumando, mais ou menos aí, duas horas em defumação, e mais duas horas embrulhado no butcher paper, nós chegamos ao final aqui do processo da nossa costelinha. temperatura interna dela agora, está com 73 graus, temperatura do pitch, está em torno de 120 graus. Vou tirar ela, e vamos ver se a gente conseguiu chegar no resultado que a gente queria. então está aqui, tiramos a costela, vamos deixar agora aqui um tempo, em torno aí de 20 minutos, ela descansando aqui, para que toda a suculência das carnes retorne para ela, depois a gente vai abrir o butcher paper, vamos ver se deu certo né, estamos na expectativa. chegou a hora do grande momento né, tiramos aqui a temperatura dela, aqui agora interna, ela estabilizou em 65, é a temperatura que estava aqui interna da carne, e vamos abrir aqui, para ver se a gente chegou, onde gostaria dessa costela, está aqui a nossa costelinha ao molho de barbecue. Bom, está aqui a costela, vou aplicar mais um pouquinho de molho agora, antes de nós cortar, para deixar ela bem suculenta. E agora vamos cortar para ver. E agora chegou a hora de nós provar ela né. Estolinha aqui, parece que ela tem uma suculência bem boa, tem uma defumação bem de leve, não quis defumar muito também, com uma defumação bem razoável e levezinha. Talvez poderia ter deixado ela um pouquinho mais, ela tem uns pedacinhos aqui mais, um pouquinho mais aqui que talvez não passou tanto. Tempinho a mais aí, está um pouquinho resolvido, mas vamos provar, vamos ver qual foi o gosto, que ficou nossa costelinha. É pelo colado de boca cheia né. Mas ficou a costela, muito boa. Vamos morder aqui, vamos ver se... Saiu inteirinho. Muito boa mesmo. É isso aí rapaziada, essa foi nossa costela defumada amor de barbecue. Espero que tenham gostado e nos encontramos semana que vem no Sábado na Brasa. Tamo junto! Tchau!